E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Vocês estão bem? Vocês estão sumidos, hein? Manhã chuvosa aqui em Araruama Tô correndo risco aqui, correndo risco de voltar encharcado pra casa Mas tava com saudade de pedalar Então vim dar um pulinho aqui Praça João Hélio Tá friozinho, friozinho, chuvoso O galera do Frescobol aí Praticando um esporte aí Eu acho que não me daria bem pra esse esporte não Eu iria errar demais a bola É isso aí, você que está chegando no canal agora não me conhece Meu nome é Robson Coelho, morador de Araruama Mas eu mostro vários lugares aqui da região dos lagos Não fico limitado a Araruama Então você dá uma olhadinha aí nos playlists do canal Você vai ver vídeo de várias regiões aqui Várias regiões não, várias cidades aqui de Araruama Vou tentar fazer esse vídeo aqui Antes que a chuva domine tudo aqui Aproveito pra se inscrever no canal Você que só tem assistido mas ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever Hoje eu vim falar de um tópico De um assunto É um assunto meio óbvio né Não existe cidade perfeita Acredito que todos vocês que seguem o canal sabem disso Araruama não é uma cidadezinha de 10 mil habitantes De 20 Não é uma cidadezinha pequenininha Que você conhece todo mundo Não, aqui é uma cidade do interior Mas é uma cidade grande 130 mil habitantes Tem bastante gente Claro que tem cidades bem maiores né Do interior Esperar o caminhão passar É isso pessoal Três pontos negativos Três pontos positivos De viver em Araruama Ponto negativo Pra mim aqui O primeiro ponto É transporte Eita quase que eu bati Primeiro ponto negativo aqui É transporte Cara Você depender de ônibus aqui É meio complicado Muitas linhas Os ônibus São em uma em uma hora Ou mais tempo Intervalo maior Então se você Ih tem que ir lá no centro Antes que feche Não sei o que Aí cara Você vai ter que pedir um Uber Porque Não vai dar pra você contar Muito com ônibus não Tem ônibus sim Tem muitas linhas Tem Tem bastante Muitas linhas Mas se você depender Assim numa urgência De ônibus É meio complicado Urgência que eu digo Você quer ter um compromisso Perdeu aquele ônibus cara Aí você Vai recorrer ao Uber 99 E os outros aplicativos aí Então é meio Meio complicado Isso é opinião minha Lembrando que Tudo que eu opinar Que eu falar aqui É uma percepção minha Muita gente Nem liga pra isso Esse assunto Nem incomoda Mas é algo meu Opinião minha Então transporte Eu acho muito ruim Quem tem carro aqui Se dá bem Porque você consegue Fazer muitas coisas Eu também não tô falando Pessoal Que O transporte É o nível que você Fica isolado Não tem como fazer nada Ah o ônibus é tão ruim Que Eu não consigo passear Não Você só precisa se programar Se programar com antecedência Pra você fazer Seus passeios Foi o que Dia das crianças Dia 12 Esse vídeo gigante Que eu botei aí no canal Último vídeo Mostrando Praia Seca O ônibus que me deixou 11 da manhã 11 e pouca Lá em Lá em Praia Seca Ele enguiçou 5 minutos depois De ter me deixado E o motorista Ele veio no mesmo ônibus Que eu peguei Tipo 4 da tarde Praticamente O rapaz Acho que ficou De 11 até 4 da tarde Com o ônibus enguiçado lá Tanto que ele voltou No mesmo ônibus Que eu Ou seja Naquele dia Tinha um Dois ônibus rodando Até a Praia Seca É pouco Porque é um dia Movimentado De Final de semana Feriadão né Poderia ter mais Tem o barco Tem o barco A embarcação né O Ferribos Que sai do centro Pra Praia Seca Mas Se tiver ventando demais Eles bloqueiam o serviço Temporariamente E tem os horários deles Certinho E tem a capacidade máxima De passageiros Eu não lembro de cabeça Quantos passageiros são Não sei se são 30 Ou pouco mais Acho que é um pouco mais Então se atinge esse limite A embarcação Lotou e pronto Aí você vai pro ônibus Se não tiver ônibus lá Aí você tem que ficar um tempinho esperando Tem que também tomar um chá de paciência Entendeu? É uma opinião minha O transporte Eu não gosto É a casa bonita aqui Que eu gosto sempre de mostrar Mostrar Bem bonita mesmo Parece um paraísozinho Parece de novela Pra quem acompanha o canal já há um tempo Os vídeos aqui são longos Você que sofre aí com ansiedade Não tem paciência pra nada Aqui não é o canal Porque aqui eu gosto de explicar as coisas direitinho E ainda assim Muitas pessoas não compreendem Lembrando sempre que é uma opinião minha É isso Número 1 Transporte Eu acho ruim Sinto falta de ter um carro aqui Pra eu ganhar agilidade Porque Araroma tem muitas coisas Muitos lugares pra você explorar Seja pra culinária Passeios em geral Natureza Então muitos lugares aqui Você acaba tendo que ter um carro pra chegar Mas claro né A maioria dos lugares aqui Você consegue ir de ônibus É só pra não entenderem Que eu tô generalizando Que é horrível Ah e lembrando que não tem nada a ver Com cunho político Não tem nada a ver com assunto político Quem segue o canal sabe Que eu não falo sobre isso aqui Nunca falei Nunca citei nomes Não falo nada aqui Negócio de política Nada, nada, nada Aqui é só Passeio Coisa de lazer Qualidade de vida Minhas opiniões Minhas percepções Aqui é o bairro da Pontinha Aqui é o bairro da Pontinha Um bairro muito bom Fica aqui do lado do centro de Araruano Então é isso Transporte O segundo Que eu não gosto É a companhia elétrica A empresa que cuida da energia aqui As vezes tem dia que Do nada Cai A luz acaba Fica um tempinho pra voltar Não tá tendo tempestade Nem nada Aí fica um período Sem luz Gente, o que que tá acontecendo? Aí do nada Apaga e volta Apaga e volta Fica com aquele receio De queimar aparelho Eu não estou generalizando Que em todos os lugares É assim Essa é uma percepção minha Que isso aí Me enche o saco As vezes tu ir Vou ligar o aparelho Quando vou ligar Ih A luz acabou novamente Então É chato Eu não gosto Eu não gosto Da companhia elétrica daqui O terceiro ponto Que eu não gosto Aqui de Araruama É a questão das ruas Eu tô falando de coisas Que eu tenho experiência Coisas que eu tenho Perceberam que tá chovendo Não sei se tá molhando a lente aí São coisas que eu tenho vivência Eu não vou falar de hospital Porque nunca utilizei Não sei como é que funciona Se é bom ou ruim Tá clara a água aqui Da última vez eu gravei o vídeo No sol quentão Agora com chuva Agora eu tô gravando com chuva Que coisa não É isso As ruas A infraestrutura Eu falo isso porque Cara Que eu já troquei De câmera de ar Dessa bicicleta Teve umas Que eu fiquei remendando Remendei umas 3 vezes E cada vez que você vai lá Remendar É um dinheiro né A câmera de ar nova É 20 reais Pra remendar É 5 10 reais Aí eu remendei Umas 3, 4 vezes O pessoal da oficina Lá de bicicleta Falou Cara uma hora Tu vai ter que botar uma nova Botei Uma nova Depois de tanto tempo Furou de novo Entendeu? São gastos assim Olha que eu tô falando de bicicleta O que tem de Uber Que vai me buscar lá em casa Que tu escuta né Ele chegando A suspensão batendo O carro Blá 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 Não é bem esse barulho né Mas a suspensão De ferro batendo Coisa batendo Você vê que Parece até que o carro tá velho Não O carro tá bonitinho Por fora Mas a suspensão Batendo Batendo São as ruas Cara É difícil Circular É difícil Pro cara Manter um carro Quem é morador Que sai uma vez ou outra Pra Pra ir trabalhar Voltar Passear De repente a pessoa Nem sente tanto Esse impacto Ah pessoal Pra não Ficar uma coisa Mal entendida É que boa parte Muitas ruas Tem asfalto Mas também Muitas outras Não tem ainda É isso que Eu tentei dizer Tá beleza? Mas o cara Que trabalha Um taxista Um cara aí Dos aplicativos Do Uber Eles sentem bastante Esse problema aí De buraco Nas ruas As ruas sem asfalto Então o pessoal Sente bastante Sente no bolso E o que eu já peguei De Uber Que você tá Tá no Uber E o carro tá Tá fazendo aquele barulho Pô cara Esse carro vai enguiçar Mas é porque Já não aguenta mais Andar nas ruas Assim Entendeu? Eu de bicicleta Tenho meus gastos Ah troquei raio também Raio também Gastei uma grana Porque os raios Não aguentaram Os raios são aqueles São aqueles fios Que tem na bicicleta Aqueles Aquelas pecinhas Que fica entre o pneu E o meio da roda Os raios Eu precisei trocar Gastei uma grana também Complicado Então quem tem carro Gasta ainda maior né Esses são Os três pontos Negativos Deu onze minutos Mas é assim mesmo Porque é um bate-papo E fica tudo explicadinho Lembrando que não tem nada a ver Com o assunto político Eu só quis dizer no começo do vídeo Que nenhuma cidade é perfeita Então são esses dois defeitos Que eu tenho pra apontar Na minha visão Se você concorda ou não Comenta aí Se você tem algo a acrescentar Comenta aí também Porque o canal é feito por pessoas Além de mim A ideia é muitas das vezes Trazer alguns assuntos pra cá É pra trazer você também Que é morador Ou tem casa aqui Vem passear Pra dar sua opinião também Pra não ficar só na minha Agora os pontos positivos O ponto positivo aqui É o ritmo de vida Eu acho bem tranquilo Bem tranquilo viver aqui Cara E Araruama é um lugar Assim Uma cidade do interior Que ainda É beira-mar Aqui é a lagoa de Araruama Mas também tem mar aberto aqui Lá no horizonte Lá pro outro lado lá Além das águas daqui Tem mar aberto Três praias É um lugar que você Você se anima A praticar um esporte Igual eu aqui Pedalando Aqui é a Orla Oscar Niemeyer Beirando a lagoa de Araruama Aí você Você assim Fica motivado Pra pedalar Pra praticar um esporte Tem pessoas que vieram pra cá Passaram a A praticar remo Aqui na lagoa Canoagem De remo Acho que é remo Passaram a pedalar A caminhar Coisas que eles não faziam No rio De repente ficava com receio De sair Eu não tinha lugar Pra fazer esse tipo de passeio De exercício Eita Tomara que ainda esteja Escorregadia aqui Só tô com uma mão Essa ponte é bem bonita É isso É isso É uma cidade que você fica assim Motivado pra praticar um esporte Seja corrida Caminhada Tem a Praça João Elio ali Menino João Elio Um ótimo lugar também Pra você Passear ali Se você quiser Fazer uma caminhada ali Só pelo parque Ali você pode fazer É bem ali do lado do centro Pertinho da rodoviária Então é um lugar Que te motiva Te anima A sair de casa E é um lugar Com muitas águas Araruama tem água Pra todo lado A lagoa aqui É gigantesca Vocês conhecem a lagoa Rodrigo de Freitas Na zona sul do rio Ela é grandinha né Mas a lagoa de Araruama É 100 vezes maior 100 vezes É muita coisa A galera pesca aqui A Araruama é um bom lugar Pra você que gosta de pesca Você pode pescar Tanto lá no mar aberto Quanto aqui na lagoa Em vários pontos Até campeonato de pesca Tem aqui Campeonato estadual Nacional Tem até um vídeo No canal mostrando Mostrando essa pescaria É pessoal Acho que eu tomei fanho Porque eu tomei Recuperando de uma gripe Eu estava em casa Olhando o tempo Vai chover Não vai chover Quando eu decido ir Chove Aí já tá na beira do caminho Vou na sorte Tava gripada aí Garganta até Infeccionou Chega Deu dois caroços Pareceram dois caroços Grandes Quando eu acordei ontem Hoje é dia 20 20 de outubro Bem cedinho Não sei que horas são Mas tá bem cedinho Aqui já é a Praia dos Amores Ali atrás Por onde nós passamos Era a Praia da Pontinha Aqui é a Praia dos Amores Um bom lugar pra você tomar banho Então é isso pessoal Você fica animado Pra pedalar Você tem a opção De usar skate Por aqui Patinar Muita coisa mesmo Essa é a primeira Primeiro ponto positivo O segundo Ponto positivo Que eu tenho daqui Nossa tá Tá querendo chover bastante O segundo ponto positivo É a localização Eu acho Araruama Bem localizado No começo eu falei Sobre transporte Eu falei sobre transporte Principalmente dentro De Araruama Pra você circular aqui dentro Muitas das vezes De madrugada Você não tem Uber Não tem nada E você precisa Sei lá Pegar um ônibus Lá na rodoviária Que sai pro Rio Quatro da manhã Você pode ficar na mão Se você não agendar Com um motorista Ou uma carona Alguma coisa assim Dependendo de onde você mora Você pode ficar na mão Mas a localização aqui De Araruama É muito boa É passagem Todo mundo que vai Pra Cabo Frio É obrigado a passar Por Araruama Podem passar Pelo centro Ou por fora Na Via Lagos Mas Araruama É cercada aí Por duas principais avenidas Aí do Rodovias do Rio de Janeiro Amaral Peixoto É Via Lagos Bom dia Bom dia Então Bem localizado mesmo Um ótimo local aí Pra Para os grandes empresários Investirem Tem muitos terrenos Não tô falando Que tem terreno na venda Mas é um ótimo lugar Pra escoar Produção Um bom lugar mesmo Então Araruama A questão de localização É muito bom mesmo Você não tá isolado Tem ônibus Se você pesquisar Aí nos sites Da 1001 Você consegue Comprar passagens Aí pra Vários lugares Do Rio De Araruama Você consegue Ir pra Macaé São aqui Eu acho Uma bela localização Quem vai pra Pega um ônibus Você vai lá pro centro De Rio Bonito Você pega um ônibus Faz a baldeação Você tá lá no centro De Silva Jardim Pega um outro ônibus Você tá lá no centro De Saquarema Centro de Iguaba Centro de São Pedro Centro de Cabo Frio Centro de Arraial Tem ônibus em Araruama Direto pra Arraial Então é bacana O terceiro ponto São as opções De lazer Araruama É um lugar Que tem muita água Muita água mesmo Opção de lazer Pra você se molhar Tem a lagoa De Araruama Tem lagos Pequenos lagos Ali na praia seca Tem mar aberto Praias ali Bem bacanas O mar é agitado Você tem que tomar cuidado Praia da Pernambuca Vargas Dentinho Tem também Lagos de Turnaíba Todos esses lugares Você pode pescar Tomar banho Então é muito bacana Muito bacana mesmo Além de pescar Como eu falei pra vocês Vocês podem pescar Nesses lugares Além aqui Da Orla Oscar Niemeyer Que tem quase 11 quilômetros De extensão É a segunda maior Orla urbanizada Do Rio de Janeiro Do estado Ou seja Você percorre aí 11 quilômetros Só aqui Beirando a água Vocês viram parte aí Que eu percorri Desde o começo Bom dia Então cara Isso aqui é lazer Aí ó Você fazer uma caminhada aqui Pedalar Andar de skate Então Araro Umbro Pra lazer Ao ar livre É um prato cheio Em vários vídeos anteriores Do começo do canal Eu comentava Poxa Sinto falta de um shopping Aquele shoppingzão Aquele shopping Eu falo shopping tradicional Não sei de onde eu tirei isso Eita Não vai me atacar não Urubu Aquele shoppingzão Aquela praça grandona E tal Eu falo isso Mais porque A região dos lagos É meio carente De shopping mesmo Só tem lá em Cabo Frio E o que tem lá É distante Do centro É meio Contramão Não é difícil De chegar Mas Não tá muito acessível Vou retornar aqui A praia do Coqueiral Vou retornar Porque Pra lá Eu vou embora Mas Voltando ao assunto Tem hora que faz falta O shopping Até alguns seguidores Comentaram Pô cara Que shopping que nada O bom é a natureza Mas é verdade Vocês tem razão Shopping Eu vivi a vida toda Na Baixada E na capital do Rio Eu conheço todos Já visitei todos os shoppings Do Rio de Janeiro Todos 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 O único shopping Que eu ainda não visitei Da região metropolitana Foi o shopping De São Gonçalo O de São Gonçalo E o de Itabor Acho que foram os únicos Dois shops Que eu não visitei E olha que eu não gosto De shopping Não sou muito chegado Assim É meio chato Você ir duro pro shopping Você ir duro pro shopping É complicado Porque é um lugar Que apela pra você Gastar Mas quando você Tá com dinheirinho Pra Pra usufruir lá Cinema Várias coisas assim Comer o que quiser É um lugar bacana Você meio que se sente Segura ali Fechadinho ali Mas é isso Pessoal Voltando ao assunto Lazer Araruoma É um excelente lugar Para lazer Você que gosta De sair de casa Ouvir o som Dos pássaros O som das águas Caminhar Correr Pedalar Aqui é um excelente lugar Tem equipes Que praticam É É cano Remo Praticam remo Aqui na Lagoa Você procura Se informar Porque tem grupos Aqui que o pessoal Dá aulas aí De remo Tem a galera Viu ali cedo No começo do vídeo Pessoal praticando Frescoball Chega lá A seguidora Falou que Pode chegar lá Pra poder Se enturmar Com eles Tem grupos De pedal Aqui de Araruama Eu vou até citar Dois aqui É O cicloterapia E o pedal Das nove Das nove Eu sigo aí O O canal Do pedal Das nove Bem bacana mesmo São pessoas Que botam Aquele uniforme De ciclista Capacete Tudo direitinho E vão pedalar Vão longe Vão longe Pedalando Eu acho muito bacana Aquilo ali Poxa Aquilo ali é top Qualidade de vida Em breve Quando eu trocar Essa bicicleta aqui Pegar uma Melhorzinha Com marcha Aí eu vou Me integrar A algum desses grupos Tem o cicloterapia Também O líder Do grupo Bem simpático Estava conversando Com ele No Instagram Só esqueci Seu nome Amigão Sobrenome É Mocho Só esqueci Seu primeiro nome Aqui a pousada Algodão Da praia Flor da gastronomia Um restaurante Que tem aqui Também Eles fizeram Algo bem bacana Aqui Gramou tudo Essa curvinha Aqui Toda direitinha Eu não sei Se esse pedaço Aqui Foram eles Esse do lado de fora Não sei Se da pedrinha Pra lá São eles E não sei Se aqui É prefeitura Acredito Que seja A pousada Mesmo Pra completar Aqui O paisagismo Bom dia Então aqui A praia dos amores Você tem como Chegar por aqui De carro E na outra rua Ali na frente Então é isso Não falta opção De lazer Em Araruama Acabei citando aí Os três pontos negativos Na minha opinião E os três pontos positivos Também Na minha opinião Ponto negativo Na minha opinião Transporte Companhia elétrica E as ruas Infraestrutura Pontos positivos Opções de lazer Localização E ritmo de vida Tranquilidade E tem coisas Que você sente mais Quando você vem De um lugar agitado Pra cá Tipo quem sai Do Rio de Janeiro Uma correria Isso e aquilo Você não pode Em uma rua Não pode Em outra Então quando você Vem pra um lugar Assim Você sente a diferença Você sente mais leve Comenta aí Quem veio do Rio Morar aqui em Araruama Se não é verdade Eu conheço muitos Tem muitos conhecidos Que vieram do Rio Pra viver aqui O ritmo é outro Alguns críticos Vão comentar Ah, mas não tem como Comparar Araruama Com Rio de Janeiro Rio de Janeiro Tem não sei quantos Milhões de habitantes Araruama Só tem 130 Gente, eu tô falando Assim Não é um dado Concreto Estatístico Pau a pau Ali Comparando o Rio Com Araruama A gente só tá Fazendo a comparação Assim De percepção O quanto você se sente Tranquilo Pra sair as ruas Numa cidade Em outra não Algo assim Não é um levantamento Elaborado não Não se preocupa Com isso não Bonito né Entendeu É só comparando Eu tô falando De Araruama Mas Se eu tivesse morando Sei lá Em Miguel Pereira Eu ia dizer O que tem Em Miguel Pereira E o que não tem No Rio Comparando mesmo É assim mesmo Poderia estar Comparando São Paulo Se eu tivesse morado lá Belo Horizonte Como eu vivi no Rio E agora vivo Em Araruama Eu faço esse tipo De comparação Entendeu Fiquem bem Fiquem em paz Algumas pessoas São muito críticas Dificilmente Dificilmente Elogiam Quando aparecem Assim é pra Pra colocar Uma crítica Mas é assim mesmo Rede social Rede social As redes sociais São bem complicadas Em relação a isso Ainda bem que aqui O canal É formado Aí por 99,99 Praticamente 100% Pessoas do bem Teve outra vez Que eu comentei Pessoas do bem Teve uma pessoa Que questionou Que seria Pessoa do bem Ai meu Deus Aí eu lembro Daquela frase A vida é bela A gente é que não sabe viver A vida é bela Tem gente que não sabe viver Fica esquentando a cabeça Com cada coisa Levantando cada questão Tem gente que se acha Mais inteligente Quando te questiona Bom dia Bom dia Bom dia Tem gente que quando Lança uma questão polêmica Pra te desafiar Pra ver que você vai responder Bom dia Ela se acha melhor Do que você Questionando ali Botando Um palavreado assim Mais Elaborado Tipo assim Quero ver que você vai responder Dados de não sei o que Apontam que não sei o que Ai ai Relaxa pessoal Relaxa Vamos curtir a vida Passear Ver a natureza Achei que o vídeo Seria mais curto Mas acabou Ficando bem longuinho Mas tá bom né Tá bom Vou ler o comentário Dos seguidores Do último vídeo Que eu botei aqui no canal Vou ler só alguns Eu estou aqui Na praia da pontinha É aqui que a galera Bota Os barcos pra água Pra lagoa de Araruama Jet ski Vou ler os comentários Aqui de seguidores Ah Eu vi aqui Que faltam 5 seguidores Hoje é dia 20 De outubro Só faltam 20 Novos 20 20 de outubro Só faltam 5 novos seguidores Para atingirmos a marca De 8 mil seguidores Que coisa né Canal aí não tem nenhum ano Obrigado aí vocês Pela audiência Vou ler os comentários Do vídeo anterior O vídeo que eu gravei Lá de 52 minutos Em praia seca No sol quente Eu vou ler aqui Mas eu não vou ler tudo Se for comentário muito grande Aí eu vou ler só uma parte Tá aqui Sineide Tavares Tá sempre comentando aqui no canal Deixem o like Comentem Compartilhem Robson merece Valeu Sineide Alguns comentários aqui Eu ainda não tive tempo de responder Mas como vocês Devem ter observado Eu respondo praticamente Todos os comentários Fátima Monteiro Você está de parabéns Tenho acompanhado seu trabalho Sobre praia seca Isso deixa muito feliz Isso aí Fátima Monteiro Um abraço Renê Santos Renê Santos Mora lá nos Estados Unidos 54 minutos de vídeo Que a gente nem sente Robson Também ficaria numa praia Pouco afastada Da muvuca Sem música Ele está dizendo Falando sobre a praia seca Aqui tem uns trechos Já que você consegue sentar lá Debaixo da árvore Ficar de boa na lagoa Um abraço aí Renê Santos Lá dos Estados Unidos Leci Leci Lá de Jacksonville Flórida Legal Legal Um abraço Leci Está sempre comentando aqui também Josiane Medeiros Fui aí numa quarta-feira E tinha alguns restaurantes Funcionando Tem cadeiras e mesas na praia E atendimento também Muito bom pra quem não tem Cadeiras de praia Isso aí Josiane Josiane Medeiros Paulo Félix Também está sempre comentando aqui Um abraço Ana Parente Luciana Nascimento Norma Cabral Está sempre comentando aqui Cineide Tavares Novamente Alexandre Camelo Lê Rodrigues Lê Rodrigues comentou Que ela e o esposo dela Costuma assistir os meus vídeos Um abraço Para você e o seu esposo Carlos Luiz Clécia Reis Rosângela Landim Luiz Henrique Rita de Cássia Nassif Wellington Sofia Santos Super Prime Meu amigo lá de Brasília É o Vitor, né? Marise Mendes Paulo Brito Lenila Lenila É porque aqui Aparece pra mim Arroba E o nome Não aparece completo Não sei como é que eu mudo isso Nádia Ximenez Um abraço Lenir Você falou que é Fã aqui do trabalho Um abraço pra você Pra sua família Caio Vidal Caio Vidal Já está um tempinho Caio Vidal Acho que Estava pra vir morar Aqui num condomínio Aqui em Araruana Não sei se você já se mudou Um abraço aí Neubi Soares Nunes Moreira Cláudia Cordeiro Leci de novo aqui Leci Nau Sueli Scarps Ana Maria Sol Ana Maria Sol Acho que mora lá na Bananeiras, né? Ou tem casa lá Eu lembro Porque muitos seguidores Comentam aqui Desde o começo do canal Então eu lembro De alguns assuntos Norma Cabral Carlos Eduardo É... Érica de Oliveira Érica de Oliveira Mora lá em Guaba Grande Veio com a família do Rio Pra viver aqui Érica também Tá sempre comentando aí Um abraço Érica de Oliveira Sarita Aires Também Sarita tá sempre aqui Rosângela Evo Evo Morales Rosângela Mendes Cleber Andrade Rosângela Rosângela Oliveira Rosângela tá em todas aqui Um abraço Rosângela Tá sempre comentando Sempre complementa O que eu deixei de De falar no vídeo Ainda mais assuntos históricos Sobre Araruama Alguns detalhes Obrigado aí Rosângela Rosângela Oliveira Pela sua participação Marta Calil Clécia Reis Robson Mendonça Paulo Félix novamente É isso aí Paulo Félix Um abraço É isso pessoal Graça Botelho Eduardo Rangel Maria de Fátima Castro É isso mesmo Maria de Fátima Castor Que pretende morar Aqui na fazendinha Em Araruama Rita de Cássia Nacife De novo Ana Parente Obrigado Ana Parente Mandou dois reais aí Um abraço Pra quem não sabe Tem uma opção De você curtir E ainda Mandar um valor Pro canal A Ana Parente Mandou aqui Obrigadão mesmo Sérgio de Almeida Sempre me chama De coelho Valeu Sérgio Valeu Almeida Ronaldo Faria Michel Tavares Michel Tavares É Michel Instagram Eu costumo sempre Botar no No começo do vídeo Dá uma olhadinha aí É Região dos lagos Ponto turismo É o Instagram E Márcia Neto Márcia Neto Com dois t's Márcia Neto Acho que mora lá Em Campo Grande Tá sempre comentando Aqui também Acabou ficando longo Seis minutos Mas é bacana Comentar Oito mil seguidores O canal Ele cresce Com os seguidores Se eu fizer vídeo Aqui Ninguém vê Só eu E mais um amigo Aí Aí não tem muito sentido Mas não Tá atingindo muita gente Muitas pessoas Vieram morar aqui Em Araruama Através dos vídeos Porque Araruama Ela precisa ser Remostrada É um lugar bacana As pessoas falam muito De Cabo Frio Arraial Buses Araruama Tem muito a oferecer Então Eu tenho feito Aí o máximo Que eu posso Pra mostrar a cidade Pro mundo Aí sempre que possível No final do vídeo Eu vou Falar Aqui Mencionar Os seguidores Os comentários Tá beleza Vou ficando por aqui Espero que esse vídeo Tenha sido útil Um abraço pra todos Fiquem com Deus Eu vou embora Porque chove ou não chove Acho que a chuva Tá esperando eu sair daqui Tipo assim Vai logo Vai logo Tô segurando as pontas aqui Então Vou partir pessoal Um abraço Obrigado aí por tudo 8 mil inscritos Um abraço Fiquem com Deus